Assino o Diário do Sul em papel ou digital. No Diário do Sul de 14 de Abril, a capa é feita pela Missão Ciência e Arte que trouxe o professor Galopim de Carvalho a Évora, onde deu uma aula a vários alunos eburenses. Ainda no rescaldo do Desafio pela Saúde, pode ler-se neste periódico como o Presidente da Câmara de Évora, Carlos Pintzá, quer estender a iniciativa a outras cidades do Alentejo. A partir da manhã e até domingo, pode também acompanhar no aeródromo de Évora o Campeonato Nacional de Paracadismo em Precisão e Aterragem. Recuando no tempo, em 1989, ficava uma pergunta no ar. Não há jovens empresários no Alentejo? Ouça a rádio telefonia do Alentejo em 103.2 FM e siga-nos nas redes sociais.